O setor de serviços, que tem um papel importante na economia, está promovendo em São Paulo um encontro para debater reformas e inovação. Empauta mudanças no sistema tributário e nas aposentadorias. Vamos então até lá, porque Ricardo Ferraz tem os detalhes pra gente. Oi, Ricardo, bom dia. Quem é que está participando? Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, estão previstas as presenças dos secretários ligados ao Ministério da Economia, Marco Sintra, o secretário especial da Receita Federal, e Leandro Rolim, secretário da Previdência. O terceiro Fórum Nacional do Setor de Serviços é promovido pela Central de Setor de Serviços e vai discutir as reformas da Previdência e Tributária que estão em andamento no Congresso Nacional. A expectativa é a de que os secretários façam um painel aqui para os presentes, trazendo principalmente informações relacionadas a essas duas reformas e também em relação aos impactos positivos que elas devem trazer para este setor, principalmente na questão do investimento e também da geração de empregos. Atualmente, o setor de serviços é responsável por 70% do PIB, o produto interno bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas que são produzidas pelo país. O evento deve acontecer durante todo o dia e, além das reformas, deve tratar também da inovação. Carla. Obrigada, Ricardo. Bom trabalho aí pra você.